A apresentadora Glória Maria foi afastada do Globo Repórter para realizar tratamento quando tumor no pulmão. A jornalista não apresentava o programa ao lado de Sander Berg desde a edição que foi ao ar em 5 de agosto. Glória deve retornar ao trabalho na televisão apenas no próximo ano. A informação foi confirmada pelo site Notícias da TV ao Departamento de Comunicação da Globo nesta quarta-feira 7. De acordo com a emissora, o tratamento já estava previsto há alguns meses. A apresentadora tem sido acompanhada por uma equipe médica em sua própria casa e o estado de saúde dela é considerado estável. Glória Maria também não estará ao lado de Sander Berg na apresentação da retrospectiva de 2022 na programação de final de ano da Globo. O especial está previsto para o dia 30 de dezembro até que a jornalista retorne. A ex-apresentadora do jornal Hoje continuará sozinha à frente do Globo Repórter. Glória Maria está afastada do Globo Repórter, dando prosseguimento a uma nova etapa de um tratamento prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno apenas para o ano que vem, diz a emissora no comunicado. Vale lembrar que no final de 2019, Glória realizou uma cirurgia para retirar do antitumor maligno no cérebro. E seguiu o tratamento até o final de 2021 com imunoterapia para impedir que ele voltasse.